Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje trazer aqui pra vocês é a receita de um salgado no palito. Esse salgado é um salgado de salsicha com queijo e você pode fazer aí na sua casa, pras vendas, pra onde você quiser, pessoal. Eu tenho certeza que vai ser um arraso. Esse salgado é super simples e rende bastante. Se você for utilizar aí um quilo de salsicha, um meio quilo de salsicha e bastante queijo, rende muito, pessoal. Rende muito mesmo. Então, eu tenho certeza que a criançada vai gostar e o pessoal, sua família vai amar. Pro lanche da tarde, pro café da tarde, é um sucesso. E você pode fazer pras vendas também, porque essa receita é um salgado de ruas, né? Então, é maravilhoso. Então, joga a gente assim, já deixa a curtida, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra ajudar uma pessoa que pode estar precisando. Se inscreva no canal se você é novo por aqui e vem comigo. Bom, pessoal, vamos pro primeiro passo pra vocês na nossa receita. Você vai precisar de palitos de churrasco, palitos de madeira, palitos de bambu, olha. Vem 50 unidades esse pacotinho. E é bem baratinho mesmo. De salsichas, em algumas regiões é conhecido como vina. E aqui eu tenho queijo minas, mas se eu utilizo o queijo é que derreta aí, tá bom? Pode ser o queijo mussarela também. Eu fazia com queijo minas que eu acho bem saboroso também, tá bom? E o que eu tenho aqui em casa. Mas pode ser o mussarela cortado assim, olha, quase da grossura da salsicha, tá bom? Se você quiser, você pode utilizar metade da salsicha e metade de queijo. Mas eu vou fazer assim a salsicha toda completa e a ponta aqui com queijo, tá bom? Vamos pegar aqui um palito e vamos espetar aqui a nossa salsicha. Olha, pessoal, se você acha que vai ficar muito grande, você corta no meio, um pouquinho mais no meio. Vou cortar algumas. Você espeta a salsicha. Faz esse processo e quando o palito passar a salsicha, você coloca o queijo aqui. Então, eu puxo mais, olha. E venho aqui com o queijo. Espeto aqui no palito. Daí, eu venho com ele por aqui, olha. Vai ter que ficar dessa forma aqui. Metade salsicha e metade queijo. Entendeu como que fica? Bem legal, né? Então, a gente vai fazer assim com todos e vai estar reservando aqui. Então, eu vou deixar aqui e assim eu vou fazer com todos. Vou guardar essas partinhas aqui pra mim fazer alguns pequenininhos, tá bom? Então, a gente agora vai fazer assim com todos. Prontinho, pessoal. Fizemos assim com todos. A quantidade aí você faz o tanto que você quiser. Então, agora vamos pra massa do nosso salgado. Dentro de um refratário, a gente vai colocar um ovo, 50 ml de óleo, uma pitada de sal. Depois de batida, a gente vai juntar aqui farinha de trigo, uma xícara. A minha xícara tem medidas de 240 ml. Vou utilizar aqui água. A água a gente vai adicionar aos pouquinhos, até ficar com uma consistência cremosa. Assim que eu adicionar a água, eu vou passar pra vocês a medida que eu utilizei. Agora que a gente misturou tudo, a gente vai colocar uma tampinha, que tem a medida de uma colher de sopa, fermento e pó químico pra bolo. E é só misturar aqui tudo também. E olha, essa massa precisa ficar cremosa. Ela não pode ficar muito mole, tá bom? Precisa ficar bem cremosinha mesmo. Um pontinho meio que firme, que nem massa de torno. Precisa cair assim, olha, em picos. Mistura bem o fermento. Aí você passa pra um copo alto, porque a gente vai precisar passar aqui, né, os nossos salgados. Passei aqui pra um copo alto a nossa massa, que a gente vai precisar pegar esse palito e afundar aqui dentro e levantar de volta. Enquanto isso, vamos deixar o nosso óleo esquentando pra gente tá fritando o nosso salgado. Bom, pessoal, aqui eu tenho farinha rosca, nossos palitos com a salsicha, né, e o queijo. E aqui nesse copo tá a nossa massa. Agora a gente vai afundar aqui no copo da massa. Depois que a gente passar os salgados aqui, a gente vai vir aqui e vai passar na farinha rosca e vai fritar. Olha, é só a gente afundar aqui e levantar pra cima de volta. Vai ficar assim, olha. Não escorre. Por isso que eu falei pra vocês que é importante a gente colocar a massa bem grossinha mesmo. Então a gente vem aqui, olha, com a farinha e joga por cima. E já corre pra panela e leva pra fritar. O óleo precisa estar bem quente, tá? Na hora de tá fritando aí. Então agora eu vou fritar lá. Fica assim. Agora a gente vai colocar aqui dentro de uma panela com óleo já quente. E vai deixar aqui fritando. Eu indico vocês fritar de um em um, tá bom? Então deixa lá e assim que esse ficar frito, vocês moram na massa, passam na farinha e trazem pra fritar. Pessoal, eu quero dar uma dica pra você também. Você passa na farinha de trigo pra massa grudar toda aqui, olha. No palito. Na salsicha e no queijo. Passa na farinha antes de passar ali dentro do copo. Uma dica maravilhosa também. Alguns eu frito sem fazer isso e outros eu frito assim, mas eu acho que assim dá mais certo, tá bom? Ficando assim, a gente passa na farinha rosa. Se você quiser fazer esse processo duas vezes, pode fazer, tá bom? Prontinho. Agora é só fritar. E aí E aí E aí E aí E aí Viram aí, pessoal? Que salgado maravilhoso. Então, reproduza aí na sua casa. Se você fizer, me marca no meu Instagram, que eu quero muito ver. E olha só a salsicha como que fica. Aquele queijo, como vocês viram aí, estica. Então eu tô fritando aqui e já mostrando o resultado pra vocês, enquanto o queijo ainda tá quentinho. Espero muito que vocês tenham gostado do receio de salgado. Bem-vindo que a salsicha não fique com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto